Evangelho de Jesus Cristo segundo João, capítulo 10, versículo 11 a 18 Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida por suas ovelhas. O mercenário que não é pastor e a quem as ovelhas não pertencem, vê o lobo chegar e foge. O lobo as ataca e as dispersa, por ser apenas mercenário. Ele não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o pai me conhece e eu conheço o pai. Eu dou minha vida pelas ovelhas. Tenho ainda outras ovelhas que não são deste redim. Também a essas devo conduzir a elas e elas escutarão a minha voz. E haverá um só rebanho e um só pastor. É por isso que o pai me ama, porque dou a minha vida. E assim eu a recebo de novo. Ninguém me tira a vida, mas eu a dou por própria vontade. Eu tenho o poder de dá-la, como tenho o poder de recebê-la de novo. Tal é o encargo que recebi do meu pai. Palavra da salvação. Hoje celebramos o domingo do bom pastor. Em primeiro lugar, a atitude das ovelhas deve ser a de escutar a voz do pastor e seguir. Estupar com atenção, ser dóceis a sua palavra, segui-lo com uma decisão que compromete a toda a existência. O entendimento, o coração, todas as forças e toda a ação seguindo seus passos. Por outro lado, Jesus, o bom pastor, conhece as suas ovelhas e lhes dá a vida eterna, de tal maneira que não se perderão nunca. E além disso, ninguém vai tirá-las das suas mãos. Cristo é o verdadeiro bom pastor que deu sua vida pelas ovelhas, por nós, imolando-se na cruz. Ele conhece suas ovelhas e suas ovelhas o conhecem. Como o pai conhece, ele e ele conhece o pai. Não se trata de um conhecimento superficial e externo, nem tão somente de um conhecimento pessoal. Trata-se de uma relação pessoal profunda, um conhecimento integral de coração, que acaba transformando-se em amizade, porque esta é a consequência lógica da relação de quem ama e de quem é amado, de quem sabe que pode confiar plenamente. É Deus Pai quem confiou o cuidado de suas ovelhas. Tudo é fruto de Deus Pai entregado a seu filho, Jesus Cristo. Jesus cumpre a missão que seu Pai lhe encomendou, que é a cura de suas ovelhas com uma fidelidade que não permitirá que ninguém as arrebate da sua mão, com o amor que o leva a dar a vida por elas, em comunhão com o Pai, porque eu e o Pai somos um. Eis aqui exatamente onde radica a fonte de nossa esperança, em Cristo, bom pastor, a quem queremos seguir a voz de quem escutamos, porque sabemos que só nele se encontra a vida eterna. Aqui encontramos a força ante as dificuldades da vida, nós que somos um rebanho débil e que estamos submetidos a diversas tribulações. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Digno eu não sou, mesmo assim Senhor, vou te receber na minha casa. Digno eu não sou, mesmo assim Senhor, vou te receber na minha casa.